Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês como fazer essa rosa aqui. Muito simples e muito bonita. Então eu estou aqui com um pedaço de oxford, esse aqui também é oxford. Oxford amarelo é 38 cm por 7 cm. Então nós vamos queimar, eu vou usar aqui a vela, pode usar isqueiro, a chama de fogão, então nós vamos queimar. Essa veladinha aqui. Vamos fazer uns biquinhos aqui. Criança não deve mexer com isso, que é muito, é muito, é perigoso queimar. Pode acontecer se queimar. Vou fazer também do outro lado. Bem, aqui já está queimado a pontinha. Agora nós marcamos o meio e vamos passar uma linha. Quem quiser riscar, eu vou fazer aqui a olho. Quem quiser riscar, pode riscar. Então nós fazemos assim até lá no final. Vamos fazer assim, vamos deixar isso aqui mais ou menos pela metade. Franzir, né? Franzir, deixar mais ou menos pela metade. Não precisa ser exato, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, vamos fazer assim. Agora nós viramos assim, ó, e vamos enrolar, ó, segurando aqui na pontinha aqui, ó, para ficar bem centralizado. Então, vamos lá. Agora eu vou espetar uma agulhinha aqui até eu colar. Pode ser costurada também, se for, se for colocar numa manta, numa capa de almofado, vai ficar melhor costurada. A não ser que tenha uma cola que não desmanche quando lavar. Então, tá assado, depois eu retiro essa agulhinha. Ó, como que ficou. Então, agora eu vou colar. Eu vou colar aqui nesse pedacinho de estopa. Pode ser feita também uma tiara. Vou prender aqui. Então, eu vou colar aqui. Agora eu vou retirar essa agulhinha, que ela já está colada. E agora vamos fazer a folha. Esse aqui é um quadrado de 10 centímetros. Então, nós usamos uma pinça. Nós vamos dobrar aqui ao meio. Vamos prender aqui. E levar no fogo. E levar no fogo. Espera um pouquinho pra esfriar. Pra não se queimar. Ó, tá colada já. Aí, nós dobramos. Pode fazer menor também, né? Aqui está. Agora nós vamos amarrar. E aí, vamos lá. Cortar aqui O que sobrou E levantar o fogo também E vamos colar Aqui está uma folha pequena Então é isso aí Se você gostou, você deixe seu comentário Clique no joinha, se inscreva no nosso canal E até mais